Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Manique Alves e hoje eu não estou na Capcom, porque não tem Resident Evil na Capcom, mas tem jogo melhor do que Resident Evil e eu não estou puxando saco, tá? Olha que legal! Não estou puxando saco. Gente, eu me apaixonei pelo brasileiríssimo Fobia, que é um survival horror incrível e eu estou aqui com um dos criadores do jogo. Se apresenta para a galera, por favor, que a associação sabe desse o nome. Meu nome é Thiago, eu sou o cofundador e um dos diretores do projeto Fobia. Nossa, gente, sério, eu fiquei fã dessa galera, de verdade. E conta um pouquinho para a gente de onde surgiu a ideia de criar o Fobia, quais foram as inspirações principalmente? Resident Evil foi uma inspiração? Resident Evil foi uma das maiores inspirações para a gente, desde criança, eu sou fã de Resident Evil, a gente nunca escondeu que o Fobia é inspirado em Resident Evil. E assim, na verdade, o projeto ele nasceu como uma peça de portfólio. Inicialmente ele não era para ser um projeto de jogo mesmo, ele era apenas para ser uma peça de portfólio. E com o tempo foi ganhando essa notoriedade, fomos apresentando para outras pessoas, as pessoas foram curtindo e fomos assim, cara, a gente tem uma coisa que é muito legal. É inspirado em Resident Evil, Fatal Frame e outros jogos, também em outras mídias. E assim, vamos lá, vamos crescer e estamos aí, né? Estamos aí hoje. Ai, que maravilhoso. E me conta uma coisa, como é que está sendo a recepção da galera em relação ao jogo, se a galera achou muito difícil, se a galera curtiu, como é que está o fator replay do jogo, as pessoas ainda estão jogando? Então, estou jogando bastante. O lançamento para a gente foi sensacional. Foi mais do que a gente esperava, na verdade, não só a gente, como a nossa publisher também. Então, assim, foram rompidas várias expectativas, porque, primeiro, nós somos um estúdio independente aqui do Brasil, a gente sabe que no Brasil a gente não tem tanta notoriedade com os estúdios que estão lá fora, mas, mesmo assim, a gente conseguiu romper muitas barreiras. Cara, a gente, hoje a galera está jogando, está curtindo, todo mundo aqui na feira está gostando bastante. A gente tem pessoal até fazendo speedrun aqui mais cedo. Ah, nossa! O pessoal está fazendo speedrun aqui dentro do estande. Então, assim, a galera está curtindo bastante o projeto em si. Me conta, vai, me dá uma esperança, vai. Eu ia falar para você me contar em primeira mão, mas, pelo menos, me dá uma esperança. Vai ter uma sequência pela recepção da galera? O que a gente pode falar até agora é que estamos trabalhando um novo projeto, que não foi divulgado ainda, mas estamos trabalhando um novo projeto. É a única coisa que eu posso fazer. Fala lá. Não pode nem contar se é uma sequência, mas a galera está pedindo, assim, uma sequência. Estou pedindo, estou pedindo bastante se é uma sequência e a nofobia, mas a gente ainda não pode falar nada. Está tudo trancado a sete chaves ainda. Ai, poxa vida. Ai, gente, olha, joguem o Fobia. Eu quero, necessito de uma sequência, entendeu? Então, se você não jogou ainda, conta para a galera onde a galera pode achar o Fobia, né? Vocês podem achar o Fobia na Steam, vocês podem achar o Fobia no Xbox, no Playstation. A gente tem para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X. Então, gente, está em todas as plataformas. Obrigada, Thiago. Olha, é uma honra entrevistar vocês. Eu amei o jogo e eu espero de verdade que a galera dê o devido valor para o Fobia, porque, sério, é assim, nível AAA. De verdade, eu não estou exagerando porque você está na minha frente. Porque a galera viu o quanto eu elogiei, eu fiz a Zeratina. Puzzles incríveis. Se você gosta de puzzle, puzzles incríveis. E muito obrigada mesmo pelo jogo e pela atenção. Ok, isso. Eu que agradeço e muito obrigado aqui por ceder esse espaço para a gente. Obrigada. Obrigada.